A inundação nos trouxe muitos desafios. A leptospirose é um deles. Evite contato com a água da inundação e, durante a limpeza, use botas e luvas para se proteger. Fique atento aos principais sintomas. Febre alta, dor de cabeça, dores musculares, especialmente nas panturrilhas e calafrios. Se sentir algum sintoma, procure imediatamente o atendimento de saúde. Previna-se contra a leptospirose.